Fala galera aqui, quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje, vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale E bom, como todo mundo já deve saber, ontem aconteceu o evento ao vivo da erupção do vulcão E também o evento da abertura do cofre Só que é o seguinte, no vídeo de ontem eu falei que na minha partida o evento não aconteceu O evento bugou, tá ligado? Mas em muitas, em milhares de outras partidas, esse evento também não aconteceu E obviamente muitos jogadores ficaram bem chateados com isso, tá ligado? E por conta desse erro, olhem só o que eles colocaram lá no Twitter Nós estamos cientes de que alguns jogadores não conseguiram presenciar o evento da abertura do cofre E estamos atualmente investigando o tamanho desse impacto Nós pedimos nossas sinceras desculpas a vocês que não conseguiram participar e dar seu voto Para aqueles que não conseguiram participar, nós estamos trabalhando para liberar os replays do evento Assim vocês poderão presenciar o evento Então se você, assim que nem eu, estava numa partida Mas o evento não aconteceu Você pode ver o evento aí no modo replay que já está disponível no seu jogo Só que claro, ver o evento no replay é muito mais sem graça Do que ver o evento realmente ao vivo no meio de uma partida, né? Só que essa aqui é uma forma da Epic Games pedir desculpas a esses jogadores Só que logo depois que eles colocaram isso no Twitter O pessoal meio que não aceitou as desculpas, tá ligado? A galera achou que essa parada do replay era muito pouco Para o estresse que o pessoal passou, já que muita gente realmente entrou no jogo tipo 1 da tarde Para acompanhar o evento e não pôde acompanhar por conta desse bug, correto? Então a galera começou a pedir itens gratuitos no jogo como recompensa V-Bugs, itens na loja, enfim E logo depois disso, eles colocaram a seguinte mensagem lá no Twitter Nós queremos nos desculpar com os jogadores que não puderam acompanhar o evento Abertura do cofre Qualquer um que tenha jogado o modo do evento Ganhará a Asa Delta Arcana nos próximos dias Aqueles que haviam comprado essa Asa Delta terão seus V-Bugs ressarcidos Se eu não me engano, eles colocaram essa mensagem lá no jogo também Para deixar todo mundo avisado, tá ligado? Ou seja, todo mundo que entrou no jogo ontem Nesse modo que estava disponível somente para o evento Que ficou pouco tempo no jogo, tá ligado? Vai receber essa Asa Delta na sua conta de graça Não importa se o evento funcionou na sua partida ou não Você só não vai receber esse item de graça Se você realmente não logou ontem de tarde no jogo, ok, manos? E quem comprou Asa Delta na loja um pouco antes do evento Por 1.200 V-Bugs, terá seus 1.200 V-Bugs de volta aí na sua conta Por isso, fique ligado caso você participou do evento de ontem Ou se o evento bugou na sua partida, não importa Você vai receber esse item de graça na sua conta nos próximos dias Eles só não falaram aqui a data exata da entrega desse item Mas é bem provável que até o final dessa próxima semana Todo mundo já receba essas Asa Delta de graça na conta, ok, manos? E bom, já que eu falei nessas Asa Delta Ela faz parte do conjunto da skin Sonho Essa skin feminina foi lançada há pouco tempo no jogo também E ela custa 1.200 V-Bugs Só que é o seguinte, essa skin foi totalmente inspirada Numa concept criada pelo usuário Nobelvia Há muito tempo atrás, manos Eu falei em um vídeo ainda de concept no ano passado Dessa ideia de skin aí, manos Que ela foi criada em novembro do ano passado Logo depois do evento do Cubo no centro do lago, tá ligado? Onde teve aquela dimensão, né? Toda abaluca com aquela borboleta no formato do portal Pois bem, logo depois daquele evento O usuário criou essa concept E ela foi muito, muito bem apoiada pela galera naquela época Só que não foi, digamos, colocada no jogo até então, né? Mas, nessa semana, eles colocaram essa skin no jogo Justamente por conta do evento Aí da abertura do cofre Já que o cofre nos levava nessa outra dimensão também A dimensão da borboleta E dá pra ver que essa skin, manos Lançada no jogo É muito, muito inspirada na concept Criada pelo Nobelvia, tá ligado? Não dá pra dizer que é 100% igual Mas, 90% dá pra ver Que foi totalmente Ctrl-C, Ctrl-V Aí por parte da Epic Games, tá ligado? Mas, enfim, deixem aí nos comentários Se você gostou dessa skin ou não Pelo visto, muita gente gostou dela, tá ligado? Porque depois que ela foi lançada Eu encontrei vários jogadores Usando essa skin aí nas partidas Então eu creio que o pessoal curtiu bastante Mas, é claro, eu quero saber as opiniões de todos vocês E parabéns ao usuário Nobelvia Por ter criado essa concept Que foi lançada recentemente no jogo Que bom, rapaziada Agora que eu vou falar, né? Das mudanças que aconteceram no mapa Aí durante o evento da erupção do vulcão É o seguinte O evento aconteceu ontem, né? Como todo mundo já sabe E durante o evento Algumas áreas do mapa foram atingidas Pela erupção do vulcão E, na verdade, essas mudanças Já tinham sido vazadas por alguns licras E eu já tinha comentado sobre elas Em alguns vídeos também Mudanças ocorreram em Torres Tortas Em Via do Varejo E também lá no Pico Polar Torres Tortas, mano Foi praticamente toda destruída Aí pela erupção do vulcão É sério E eles até fizeram uma piadinha, né? Com essa parada aí Em Torres Tortas Porque o único prédio Que ficou intacto, né? Com a erupção do vulcão Foi um maldito prédio Que era sempre destruído Por qualquer coisa aí Nas outras temporadas E agora é o único prédio salvo Aí no centro da cidade Ou seja, Torres Tortas E tá muito diferente Do que era antes Aí desse evento de ontem, tá ligado? Então, com certeza Isso vai mudar demais Aí onde o pessoal cai Nas partidas Já que Torres Tortas Era desde muito tempo Desde no passado aí, né? O lugar que o pessoal mais caía Durante as partidas Já que tinha muito loot Mas agora Isso mudou bastante E lá em Via do Varejo, mano A cidade não foi totalmente destruída Somente a parte comercial dela, né? Onde tem as lojas O mercado O morgão E o Tomatel Mas o resto da cidade E as casas Continuam intactas Ou seja, o loot De Via do Varejo Não mudou tanto assim Como Torres Tortas E o último local do mapa, né? O terceiro local atingido Pela erupção do vulcão Foi o Pico Polar Que eu também já tinha comentado Sobre isso num vídeo Só que no Pico Polar Não teve uma destruição completa Na verdade Apenas teve uma rachadura gigante Ali no iceberg do pico, correto? Só que é o seguinte É bem provável Que em breve O Pico Polar Será totalmente destruído Essa rachadura Feita ontem Na erupção do vulcão Seja apenas o início Da destruição desse local No mapa Mas é claro Nada disso foi confirmado Não quer dizer Que realmente o Pico Polar Será destruído No futuro do jogo São apenas teorias comentadas Pela galera da comunidade Só que ontem E não teve somente E não teve somente A erupção do vulcão No início do evento Teve o evento do Koffer Onde todos os jogadores Votaram em um item Para a série do Koffer Voltar nos modos padrões Do Fortnite Battle Royale Seis itens Estavam nessa votação A desempuxadora A lâmina do infinito O avião A submetraladora tática O quicante E a metraladora de tambor Todos os itens Estavam presos Num pilar Pode se dizer assim E pra votar Todo mundo tinha que dar Picaretada no item Que queria que voltasse No jogo Ou seja O primeiro pilar Que fosse destruído Era o item Que ia voltar Aí no jogo Correto E obviamente O item mais votado O primeiro a ser destruído Foi a metraladora De tambor Só que é o seguinte Eu pensava assim Que esse item Iria ser o mais votado Pela galera da comunidade Mas eu até pensava Que ia dar uma disputa Encerrada Tá ligado Mas pelo visto Não foi isso que aconteceu Esse item Foi disparado O item mais votado Pelo pessoal Ou seja Esse item voltou ontem No jogo Aí nos modos padrões Do Battle Royale Eu até achei uma piada Eles terem colocado A lâmina do infinito Nessa votação Se eles tivessem colocado Uma pistola qualquer Que tá no cofre Com certeza Terão mais votos Que esse item Tá ligado E um detalhe Bem interessante É que o cofre Continua ativado No centro do lago O cofre não mudou Depois desse evento Mas é claro Temos ainda O lançamento Da temporada 9 Já nessa próxima semana Ou seja É possível que esse local Mude na virada De temporada Mas se o cofre Continua ativado Na temporada 9 É bem possível Que no futuro Teremos eventos Bem parecidos com esse Tá ligado Onde a galera da comunidade Vai voltar em itens Para sair do cofre E voltar nos modos padrões Aí do Battle Royale Mas tem muita gente comentando Que no futuro Teremos um evento inverso disso Ou seja A galera voltar em itens Para entrar no cofre Tá ligado Sair dos modos padrões E entrar no cofre do jogo Acho que seria bem interessante Também Mas é claro São apenas especulações Aí da galera Da comunidade Nada disso Está confirmado Pela Epic Games Mas bom Gurizada Outro assunto É sobre o evento Dos Vingadores Hoje é o último dia Para vocês estarem Completando os desafios Desse evento E conseguindo as recompensas Gratuitas Ok E hoje também lançou Outros dois desafios Da prorrogação Olhem só Um desafio É para você causar dano Em oponentes Mil de dano No total E outro desafio Para você ficar no top 10 No modo dupla Com um amigo Fazer isso em três partidas Lembrando que os desafios Da prorrogação Irão terminar Na virada de temporada Ou seja Você tem até quinta-feira Para estar resolvendo os desafios Ganhando os estilos gratuitos De três skins Do passe de batalha E os estilos São muito, muito bacanas Então não perca a chance De conseguir esses estilos Gratuitos Na sua conta Ok E agora que estamos No final da temporada 8 Já começa o hype gigantesco Da galera Para o lançamento Da próxima temporada E sempre nos últimos Dias de temporada Acontece um anúncio Dos teasers Para a próxima temporada Na temporada passada Quatro teasers Foram anunciados Para essa temporada 8 E o primeiro teaser Foi anunciado No domingo Já que a temporada É sempre lançada Numa quinta-feira Mas hoje que é domingo E a temporada Vai ser lançada Já nessa próxima quinta Não aconteceu O anúncio Do primeiro teaser Para a temporada 9 Ou seja É bem possível Que amanhã Apenas vai acontecer O anúncio Do primeiro teaser Então no total Teremos três teasers Aí para a temporada 9 Mas é claro Que nada disso Foi confirmado Pode ser também Que nenhum teaser Vai ser anunciado Pela Epic Games Tá ligado? Mas é bem difícil Isso acontecer Então deixe aí embaixo Nos comentários O que você acha Que vai aparecer No teaser anunciado Já nessa próxima semana Porque por enquanto A temporada 9 Continua sendo um mistério Para todo mundo Então eu quero saber As opiniões De todos vocês E é claro Se realmente O primeiro teaser Foi anunciado amanhã Eu vou trazer O mais rápido possível Aqui no canal Para vocês Beleza? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei Aqui no vídeo de hoje O que você achou Da recompensa grátis Que a Epic Games Está dando para todos os jogadores Que participaram do evento Ao vivo de ontem Por conta do bug Que aconteceu em várias partidas Se você achou Essa recompensa justa Ou não E também comente A sua teoria Sobre o pico polar Porque com certeza A arrastadura que foi feita ontem Nesse local Está indicando alguma coisa De mudança Nesse local no mapa No futuro Eu quero saber As teorias de vocês E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Para eles estarem recebendo Dessas notícias e novidades E também para aquele seu amigo Que está no hype gigantesco Para o lançamento Da próxima temporada Para ele ficar ligado Aqui no canal Porque amanhã de manhã É bem provável Que o primeiro teaser Vai ser anunciado Então eu vou trazer o vídeo O mais rápido possível Aqui para vocês Ok? Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui